Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O camarada já ganhava o papel de seda Pra enrolar o baseado dele Mas Tu acredita numa coisa dessa? Kit de maconha Pra maconheiro Viciado Pelo amor de Deus, coloca aqui na tela do Namira Esse caso aconteceu no final da manhã Deste domingo, por volta de 10h30 da manhã Policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária Receberam uma denúncia anônima que ali No Prozabim do Igarapé de Manaus Haveria um rapaz de 34 anos Que estaria traficando drogas Qual a surpresa os policiais não tiveram Ao abordar o suspeito Encontraram isso aqui, tudinho com ele Pasta base de cocaína Pinos de cocaína Aqui já são pedras de óxido E aqui trouxinhas De maconha que já vinham com papel de seda dentro É o kit Quem vai passar detalhes, claro, sobre Essa apreensão e também Prisão desse suspeito é o Tenente Fernando Gama Que está de plantão Nessa manhã de domingo Foi mais uma denúncia anônima Mais uma ajuda da comunidade Com a polícia militar Que resultou na prisão desse homem Ele é reincidente? Positivo A denúncia foi feita anonimamente Para o supervisor diário A gente foi verificar a situação E realmente Como vocês estão vendo aí Esse material todo foi encontrado Lá em posse do cidadão E foi dado a hora de prisão E trazido aqui para o primeiro dia Para as providências Agora ele já tem passagem para a polícia? A gente está verificando agora No sistema Se tem passagem Se ele é residente Alguma coisa desse gênero Agora os familiares ali Disseram que ele não tinha envolvimento Que tinham dado isso aqui para ele Estava na mão ali Qual a versão que ele apresentou para vocês? Positivo Eles tentam apresentar a versão deles Para tentar se desvincular Do flagrante Mas quem vai decidir o destino dele É o delegado Toda a materialidade está aqui Olha a grande quantidade de dinheiro Que estava com esse rapaz também Os kits aí de maconha já Com o papel de seda Vários pinos de cocaína Toda essa materialidade Foi trazida com o suspeito Aqui para o primeiro distrito Integrado de polícia No bairro Praça 14 Que fica também na zona sul de Manaus Mesma região Onde aconteceu a prisão Do David Siqueira Que agora vai responder Pelo crime de tráfico de drogas E agora vai ficar à disposição da justiça Para decidir o futuro dele Após a audiência de custódia Volto com você Rapaz, é o combo, né? Esses camaradas estão vendendo o combo da maconha Camarada compra ali Compra ali a maconha Ainda ganha o papelzinho de seda Para enrolar o baseado dele Mas tem um outro combo também Sabe como é que vai ser levado O teu delivery? O teu delivery vai ser o seguinte Vai levar a tua encomenda Já pega você em casa E leva direto para a prisão Esse é o delivery dos maconheiros Está certo? É esse o delivery Palhaçada, meu amigo Vem para cá comigo que eu vou para Manacapurum Onde uma dupla que traficava drogas Lá na rua 14 do Bairro da Liberdade Foi presa Essa dupla aí Estava traficando em plena via pública Quem conta os detalhes é o Marcelo Bezerra Diretamente da Terra da Ciranda Coloca na tela Em Manacapuru Dois celulares em dinheiro Dois celulares e um cordão A equipe da Força Tática Aqui do 9º Batalhão Estava em patrulhamento de rotina Quando avistou os dois Em atitude suspeita E ao tentar fazer a abordagem Eles tentaram se evadir Tentaram fugir Mas a equipe conseguiu alcançá-los E realizar a prisão Foi feita a busca pessoal E com isso foram encontradas 16 porções de entorpecentes Uma quantidade em dinheiro Eles tentaram negar na hora Mas já é um local conhecido Pela Polícia Militar Um deles já tem passagem também Foi feita a prisão Eles foram trazidos Para ser apresentados Aqui na delegacia Onde os procedimentos Cabiam ser tomados Pela autoridade policial A Polícia Militar O Bairro do 9º Batalhão Em Manacapuru Tem feito esse trabalho Tentando se esforçar ao máximo Para combater esse tipo de crime Que nós sabemos que Através desses pequenos vendedores Nós temos aí O aumento de índices De outros tipos de crime Como homicídio Furto Roubo Praticamente todos esses crimes São oriundos do consumo Venda Possa de entorpecentes E a Polícia Militar Vem fazendo a sua parte Combatendo esse tipo de crime Aqui em Manacapuru Minha gente A qualidade dos caboclos Olha só a qualidade dos caboclos Foca aí Giseu, coloca aí Enche a tela aí Olha a cara dos camarados Meu amigo Gente boa Pelo amor de Deus O Júlio está com o olho Que parece que não está nem aqui No mundo Está no outro mundo Cara trabalhador Parece que esse daqui É daqueles que fuma É daqueles que vêm Mas fuma também Pelo amor de Deus Gente É inacreditável Acabou que já tem passagem Pela polícia Pelo mesmo crime Mas estava na rua Não dá Aí não dá Não dá Vem pra cá comigo Um homem foi preso Pela polícia Lá no bairro do Alvorada Na zona oeste de Manaus Sabe por quê? Sabe por que ele foi preso? Vou te contar Ele é suspeito de usar E falsificar documentos públicos Para a prática de fraudes É Mas sabe pra quem ele trabalhava? Uma facção criminosa Aqui na capital Coloca na tela aqui Emerson de Abreu Abreu Foi preso no bairro Alvorada Quando foi abordado pela polícia E apresentou uma identidade falsa Com ele Policiais também encontraram Cédulas de identidade em branco Tanto daqui do estado do Amazonas Quanto do Pará Além de talões de cheque De diversos bancos Segundo a polícia Todos esses materiais Tanto as cédulas de identidade Quanto os talões de cheque Desses diversos bancos Seriam repassados Para facções criminosas Que aplicariam golpes Aqui pela capital Fornecia o material Ele fornecia as cédulas de identidade Fornecia as folhas de cheque E essa quadrilha Cooptava pessoas Pequenos estelionatários Para praticar Junto ao comércio São pessoas que se apresentam No comércio Com nome falso Normalmente tem um score alto Fazem compras de valor elevado Compram motocicleta Compram um carro Emerson agora Permanece à disposição Da justiça Obrigado Itacísio Lime Mas agora Uma notícia Que nos entristece Isso é verdade Comemoramos a conquista Da Libertadores E ontem dormimos Campeões brasileiros Comemoramos bem né Alguém reclamou de ti Comemorando? Ninguém reclamou de mim Comemorando Mas essa matéria Um flamenguista Sem sentir o dono Do pedaço Extrapolou Na comemoração Fala aqui o restante Ali ó E foi preso E foi preso Com o que? Com sal Com droga O baixinho Não consegue chegar Meu povo Ele foi preso Com uma arma caseira Pela punícia Lá em Manacapuru Marcelo Bezerra Conta essa história Pelo amor de Deus Bora pra cá Pelo amor de Deus A guarnição do grupo Tático e ações Em motocicletas Getã Do 9º Batalhão De polícia militar Prenderam na manhã Deste domingo Um homem que na euforia Do título do Flamengo Estava se exibindo Com uma arma Na rua 5 No bairro Morado do Sol Com o suspeito Identificado como Carlos Menezes Silva De 28 anos Os policiais encontraram Uma espingarda Calibre 20 De fabricação caseira Com uma munição intacta O Getã Estava em patrulhamento Pela rua 5 No bairro da Morado do Sol Quando avistou O nacional Caminhando Em via pública Portando a arma de fogo Uma réplica De uma escopeta Calibre 20 Ele nos informou Que iria matar O seu desafeto Ele disse por que Que ia matar? Segundo ele Esse desafeto dele Havia furtado A residência dele E por esse motivo Ele iria matá-lo E ele já tem passagem Pela polícia? Parece que sim Já tem outras passagens Pela polícia A gente não sabe informar Quais as outras passagens Mas parece que sim Então é isso Luiz Esse elemento O Carlos Estava não querendo nada Andando com a arma de fogo Pela rua Na Morado do Sol O bairro Morado do Sol Ele estava com essa arma Dizendo que ele ia matar Um cidadão Que furtou A casa da mãe dele Mas a polícia Conseguiu Prender esse elemento Com a arma de fogo Ele foi trazido Aqui para a delegacia Onde foi autuado Por posse ilegal De arma de fogo E ficará agora A disposição Da justiça Eu volto com você Aí no estúdio Obrigado aí Marcelo Bezerra Mas o que mais a gente encontra É vagabundo Que é flamenguista Pelo amor de Deus Coloca aí A imagem do Mogli Coloca aí A cara do Mogli Menino Lobo Com a camisa do Flamengo O menino estava dizendo aqui Que ele estava atrás do Ele estava atrás do Vascaíno Estava querendo atirar No Vascaíno Pelo amor de Deus Meu amigo Final de semana Desce maravilhoso E eu tenho que abrir A segunda-feira Mostrando o flamenguista Que estava ameaçando Os outros de morte Aí não dá Quero agradecer Sua audiência Você que me assistiu Pelo canal 10.1 Você que me assistiu Pelo Facebook E olha só Amanhã eu quero Todo mundo aqui de novo A audiência total Sabe por quê? Porque eu vou trazer Novidades amanhã Aqui pra você Então fique atento No canal 10.1 Às 10 horas da manhã Tem o quê? Tem programa na mira Fique tranquilo Não faça nada de errado E ande pela sombra Porque você pode ser o próximo A entrar na mira Tchau E aí Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri